Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da proteína do soro do leite. Primeiro, só para lembrar que é uma proteína de alto valor biológico. Comparadas com outras proteínas, essa proteína é considerada uma fast protein. E por que ela é considerada assim? Porque ela sai rapidamente do estômago. É uma proteína que não forma coágulos grandes, como a caseína. Então ela é absorvida rapidamente também no trato gastrointestinal, na porção regional. Também após a absorção, essa proteína tem um papel de produzir novas proteínas também muito rapidamente. Não só proteínas, como enzimas. E tem muitas vantagens. Vamos pensar numa primeira vantagem, que a proteína do soro, por ser rica em cisteína, Ela contribui para a formação da glutationa, que é o mais potente antioxidante endógeno. E isso é muito importante para a diminuição de radicais livres ou combater uma oxidação frente a várias situações patológicas. Por exemplo, em alguns doentes críticos, os próprios doentes portadores do vírus da AIDS, onde há uma redução dessa glutationa. Então a ingestão dessa proteína é benéfica nessas situações. Uma outra situação interessante, nova, é o uso dessa proteína na abreviação do tempo do jejum pré-operatório para duas horas. Então a gente já tem uma experiência com isso. Então se o paciente ingeriu uma quantidade de 10 gramas, 15 gramas, duas a três horas antes de uma cirurgia eletiva, Em que há um esvaziamento gástrico adequado, essa proteína, ela não vai fazer com que esse líquido fique mais tempo no estômago. Então há um esvaziamento gástrico rápido e na hora da indução anestésica, esse volume residual gástrico volta ao basal. Então a gente tem experiência já com a proteína do soro junto com o carboidrato na abreviação do jejum. Também essa proteína é usada em dietas, como para alguns atletas, para atletas, porque ela melhora realmente o performance muscular, melhora a musculatura, melhora o rendimento desse atleta. Então talvez essa seja ainda para o indivíduo saudável onde ela é mais usada. Para idosos tem grandes benefícios também com essa mesma linha de raciocínio de melhorar o estresse oxidativo, de melhorar a musculatura, a força muscular. E uma outra linha que está sendo estudada já há um tempo é na diminuição, no aumento aliás da perda de peso em obesos, no controle da glicemia, porque essa proteína também melhora a sensibilidade da insulina, também melhora a saciedade em pessoas que estão em dietas, por exemplo, a perda de peso. Então se você puder usar a proteína do soro em regimes para perda de peso, também os resultados têm sido, nessa linha, têm sido bem promissores. Então com melhora de mais perda de peso, melhora da sensibilidade da insulina, melhora da glicemia. Então é um campo bom para ser explorado, tanto na pesquisa como na prática clínica. Então hoje se a gente pudesse escolher uma das proteínas, eu indicaria a proteína do soro do leite, não só para pessoas saudáveis, como também em tratamentos de pacientes. Obrigada.